Oi pessoal, tudo bom? Eu comprei esse joguinho aqui, pelas fotos que eu vi, não, parece ser maravilhoso. Mas ele estava por R$ 2,00, eu acho que ainda está por R$ 2,00 na Steam. Então R$ 2,00 num joguinho de horse, vamos ver se é bom, certo? Bem-vindo ao Center Quest, dá uma passadinha nos estábulos para conhecê-los. Meu marido já está lá esperando por você, ele vai mostrar como cuidar corretamente dos horse, ok? Tem um novo cavalo no estábulo, você já viu? Não, a senhora não deixou ainda. Ok, olha lá, que bom que você está aqui nos estábulos, você já pode cuidar do seu cavalo para ele ter energia suficiente para o picadeiro. Comece com a almofaça. Ou é isso aqui. Cuidado com o seu cavalo, começa com a almofaça. Tome cuidado de usá-lo apenas nas áreas grandes do corpo. A almofaça seria essa droga que eu estou passando na escova, mais ou menos. Ok. E eu faço assim. Ok. Aí, esse aqui, o rosto e as pernas do cavalo podem ser limpos com a escova dandie. É mais suave que uma almofaça. É que a almofaça não parece para mim uma... Não parece um nome normal. É assim que eu faço, só para limpar as paticinhas? Ok, pentinho. Vamos pegar o pente da crina e pentear cuidadosamente a crina e o topete. Ele parece que não tem muito cabelo, né? Escovinha. Esse aqui eu terminei. Mas já está caindo o negócio. Vamos passar um pouco mais de tempo no pelo. Você pode cuidar do rabo do cavalo com a escova de cima para baixo. Com cuidado. Não estou nem subindo com a escova, velho. Estou puxando ela de cima para baixo, como ele falou. Ok. Queijo. Ah, isso é uma esponja. Limpe cuidadosamente os olhos e a boca do cavalo. Esponja são especialmente sensíveis. Ok. Então posso usar aqui assim. Eu acho que não tem muito ser específico. Esse aqui é para dar banho. Quando quiser, você também pode lavar o cavalo com a mangueira. Mas isso não precisa ser feito muitas vezes. Lavar normalmente as pernas e o cavalo com a mangueira é melhor. Já que as pernas são muitas vezes as partes mais sujas. Ok. Mas não dá para baixar assim tanto o negócio. Ela só dá aqui a mangueira. Ok. Limpar os casquitos. Esse aí, pelo menos, é a única coisa que eu manjei, né? Ok. A gente limpa só um. Não, limpa tudo. Ah, tá. Ok. Tá bem podre isso aí, hein? O que é isso? Comida? Ah não, tem que ser isso primeiro. Depois de raspá-los, os cascos devem ser untados com graxa. Para que o casco olhe para casco, para que eles não fiquem quebradiço. A gente tem que dar uma pinceladinha em todas as cascoletas. Deixa aí nos comentários. Alguém já jogou esse jogo aí? Ou já tinha visto o gameplay? Esse aqui deve ser a comida. Várias vezes por dia, para que ele tenha energia suficiente. Distribua o feno. Assim. Isso é um balde. Parecia uma máquina, velho. Ok. Esse é o balde de água. Ok. Não, não tem balde de água. É mangueira. Ok. Olha, seu cavalo está cheio de energia. Agora você pode ir para o picadeiro. Como eu faço isso? Isso aqui é para eu fazer a limpa. Limpeza importante. Limpeza importante. Eita. Uma vez que a palha foi fermentada, você põe palha fresca. Ok. Então, você põe palha fresca. Então, dá para ver a diferença que está bem cagado. Esse aqui é para dar um carinho? É para dar um carinhozinho. No cavalinho. Ok. Sossegado. E como é que eu seleciono o cavalo para ir para a picadeira? Agora, dê um nome ao seu cavalo clicando na placa do nome da caixa. Você pode mudar o nome a qualquer momento. Eu gostei de Joker. Mas vamos colocar a Jorge. Pronto. Ok. Jorge. Eu só clico assim no Jorge e eu saio do Jorge. E aqui eu saio do estábulo. Agora, você tem acesso a ferraduras. Você as recebe quando lançar um nível. Quando andar pelo campo. E também nas realizações. Que devem ser as quests. Alguma coisa assim. Visite a loja. Aqui você pode trocar suas ferraduras por equipamentos para o seu cavalo. Para isso, basta tocar no botão com o carrinho de compras na tela. Aqui. Manta de sela. Sela. Mas acho que dá para você levantar assim, né? Ok. 70 ferraduras. Dessas aqui são as que eu posso comprar, né? Essa é de arco-íris. É bonitinha. Depois eu vou ver como é que funúncia isso. Vamos ver como é que dá para andar de cavalo primeiramente. E ver como é que é a movimentação. Picadeiro. Vamos ver. O que é isso? Olá. Eu sou o seu instrutor de equitação. Você é minha instrutora, eu acho. Depois de você cuidar do seu cavalo, eu posso mostrar a você como montar. Escolha o seu primeiro percurso e comece. Acho que isso é o que está desbloqueado, né? Vamos começar devagar. A direita você define o andamento do cavalo. Como assim a direita? Para sair e para andar, deslize o dispositivo para uma posição mais alta. Para andar reto para frente, você deve ter cuidado para não balançar o seu dispositivo. Eu não estou jogando celular não, de acho. Ok. Era só isso para fazer o treino. Ok. Então, eu já desbloqueei os dois. Agora queremos aumentar a velocidade. Ok. Vamos lá. Que rápido, hein? Tristeza. Para obter melhor tempo e para melhorar, use um andamento mais rápido entre os obstáculos. Ok, mas como eu faço isso? A senhora não está me ensinando muita coisa. Agora precisamos mudar a direção. Você deve inclinar o dispositivo. Será jogo de celular, é isso? E agora tem para o computador por R$2. Ok. Meu Deus. Coisa horrenda, hein? Passei no campo. Vamos ver. Vamos nesse aqui que está bonitinho. Olá. Agora você pode sair dos estábulos e passear pelo campo para se divertir. Vamos ver. Ixi. Tem coisa de tempo também. Eu achei que era só para dar um rolê. Ah, eu posso pegar ferraduras. Meu cavalo é mega rápido, velho. Eu não sei para que lado que eu vou. Para esse? Deixa eu ver se mexendo com... Eu posso mexer com o mouse também. Mas eu não estou vendo diferença nenhuma na velocidade. Esse aqui... Espera. Não peguei a ferradura. Agora eu peguei. Isso aqui pula? Deixa eu ver. Onde é que pula? Tem um negócio da câmera aqui também. Ah, eu posso ver em cima do cavalo. O que não ajuda muito. Esse cavalo aqui é... É... Rápido demais. Ah, eu tenho que segurar aqui? Não. Oh, meu Deus. Mas apareceu o bagulho para eu pular ali perto. Vamos ver se com a barra de espaço eu consigo. Ah, tem uma linha de chegada lá. Que coisa, não? Emocionante. Infelizmente, seu cavalo não tem energia. Ih... Vamos pegar outro cavalo então. Como é que faz? Vamos trocar de cavalo, que esse aqui é ruim pra caceta. Vamos ver. Olha, isso aqui é um pônei. Vamos pôneizinho. Pôneizinho tá com energia. Vamos empar ele. Uma mosquinha aqui, tadinho. Vamos passar esse aqui assim. Deixa ele bonitinho. Eu vou de pôneizinho. É tão bonitinho, pelo que os cavalo se mexem que nem umas... Não sei o quê. Ok, eu fiz tudo ao contrário. Caguei com pressa. Ok. Dá um pônei na criança. Tá subindo a energia do bichinho. Ixi, esse aqui demora. Vamos lá. Mais um. Próximo. Obrigado. Mais um. Próximo. Mais um. Obrigado. Vamos pincelar as bicholas. E nós trabalhem na velocidade, velho. Vamos lá. Dá a pata pra ele. Isso. Acho que meu cavalo deu duas voltas e já morreu. Tô bichinha fraca aqui. Olha esse pônei aqui, é poderoso. Eu já conheço um monte de cavalo, né? Não posso comprar um cavalo. Aí tem que espalhar feno novo, pronto. Fica um carinho pra deixar bonitinho. Carinho no cavaleinho. Ele chama pônei. Ele chama pônei. É, é. Ok. Então eu posso ir com ele. Na competição agora. Vamos... Aqui, aqui parece... Legal. Eu tô no pônei. Ai, que bonitinho. Tá, pra onde eu vou? O pônei não é muito rápido, não, velho. Como eu tô indo? Aff, Maria. Peguei. É pra pular aqui? Não. Era só pegar a ferradura mesmo e ir embora. Vamos lá, pônei. Vai ter uma ferradura aqui. Agora eu posso passar pela pontezinha. Rápido, né? Esse é o obstáculo do pônei. Tipo, pedrinhas de jardim no chão. Super alto. Vocês não tão botando o fé no meu pôneizinho, velho. Mas ele tá indo melhor que o outro. Vai ter um banco pra sentar lá. Mas o que adianta você não consegue desmontar o cavalo, velho? Aí sim, consegui três estrelinhas. Será que eu consigo lá no negócio, na prova de salto? Não deu pra eu ir, né? Na outra. Deixa eu ver. Percurso de salto. Vamos nesse aqui, né? Vamos lá, pôneizinho. Mostra que tu pode. Ah, caguei pra ir no negócio ali, velho. Ah, esse não é só de salto. Você tem que passar nos negocinhos bonitinhos. Será que ele pula esse aqui? Pulou, viado. Aí sim. Só o som do jogo que é uma desgraça. A gente pode cortar caminho aqui. Ou será que se eu fizer isso eu ganho pontinho? Não, tem cara que vai ajudar em nada. Eu queria saber em que cavalo as pessoas que fizeram esse jogo, elas andaram. Porque até uma tartaruga anda mais rápido que isso, não? Acho que esse é o final, hein? Aí. Gente, esse jogo é muito esquisito. É muito estranho. Eu não sei o que eu faço. O que é isso? Colecionador. Eu tenho um home. O que é isso? Ah, começo do jogo. Jogo 1. Ah, dá pra você salvar o jogo. Um tipo... É... Eu não tô entendendo. Porque não fala nada de melhorar a velocidade do cavalo. Então... Não sei que a cela seja marrom. É muito ruim esse jogo. É muito ruim. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo nada. Se alguém entender como é que faz pra aumentar a velocidade do cavalo, me ajude aí nos comentários. Mas... É isso, gente. Gente, o jogo é ruim. É ruim. Porque é só isso, mano. Tu vai no estábulo e você já tem todos os cavalos. Tu não pode comprar o cavalo. Eu tenho tudo isso de cavalo e... 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 E acabou. Eu esperava mais. Eu achava... Mesmo que os cavalos fossem feios, eu achava que ia ter alguma coisa mais legal pra fazer. Não. Não é, filho. Tá bem sujinho. Deixa eu ver todos. Porque os cavalos, assim, eles não são horríveis. Esse aqui talvez um pouquinho, porque ele não tem boca. Mas eu esperava mais, né? Esse aqui tá com um problema no pescoço aqui. Eu achei que tava pra fazer uns bridge, pelo menos, né? Não, mas nem isso. Deixa eu ver. Esse aqui não deve ter boca também. É... Tá complicado a situação. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado da desgraça que é esse jogo. Deixa o like. Assim, se você quer que eu trago o jogo de novo... Não... Não deixa o like. Se você quer que o jogo não volte nunca mais pro canal, deixa bastante like. Beleza? Porque, olha... Eu não quero jogar isso aqui de novo, não, velho. Já vou até desinstalar. Dou real, mas não precisa instalar essa bodega, não. É muito ruim. E acho que dá pra você ter de graça no celular, como eu falei. E não tem coisa ou configuração pra eu tirar o som dessa desgraça. Aí eu posso vir aqui e ver, mas não dá pra você ir muito longe, né? Dá pra entrar na minha casa, não? É isso, gente. É essa desgraça mesmo. Eu vou nessa. Fui. Fui. Fui.